Então, para hoje eu tinha preparado duas coisas, basicamente. Uma é uma revisão muito rápida do que eu cobri, ontem e antes do dia antes de... Não, não ontem, dois dias atrás. E depois a gente vai passar um tempo com duas artistas contemporâneas, Zinzi Minot e Grada Quilomba. Vocês conhecem a Grada, vocês não conhecem a Zinzi. Então, vocês vão conhecer a Zinzi e vão passar um tempo com a Grada, que eu acho que a maioria, não todas aqui, conhecem. Então, eu queria fazer a revisão muito rápida, um pouco falando sobre, na cena do confronto, qual é o alvo? O alvo é a posição de apreciação, a posição instituída... É uma posição instituída pelo eu transparente, mas também é uma das muitas posições que o transparente, a gente encontra, se assegura. Tem a posição de política também, que pode ser apresentada tanto no modelo liberal, de deliberação, decisão, ou no modelo marxista ou anticolonial, também de confronto, mas aí um outro tipo, um outro lugar de confronto. E a proposição do exercício é esse exercício simples que eu vivo fazendo, eu não sei como não fazê-lo, que é ler obras que explicitamente confrontam a matriz colonial, racial, cis-heteropatriarcal do sujeito político, deixando atenção principalmente em como elas expõem os componentes principais desta posição. E o interesse aqui é um interesse... Não deixa de ser um interesse crítico, porque a exposição dos componentes dessa composição é um pouco o que o movimento crítico-analítico faz, só que aqui a imagem não é uma imagem... Para descrever esse momento, eu não usaria a dor, não usaria o Walter Benjamin, que é quem eu conheço. Aqui o trabalho que, na cena do confronto, a gente pode olhar para o trabalho de arte e nos aproximar deste como se fosse... Como uma imagem, uma imagem que reconfigura o que está presente de forma a impedir que o presente previsto e o futuro previsto se realizem. Uma imagem que se coloque contra o movimento linear, da temporalidade linear, que é a imagem de Benjamin. Então, ao fazê-lo, e isso é uma coisa que eu vou falar e não vou passar tempo nenhum explicando, eu só vou falar que no livro, depois que tudo foi dito, a sexual sede, o que eu faço é um pouco mostrar como isso acontece através da destabilização da posição, da orientação, da compreensão e interpretação como atividade do Eu Transparente. Os trabalhos impedem. E eu acho que todos fazem o mesmo, mas eu identifico, eu seleciono artistas para mostrar como fazem, para ilustrar, que não é muito ilustrar, para mim é mais pensar com artistas, então, para pensar e especular sobre o que acontece quando esses momentos da subjetividade na posição de apreciação ficam meio que expostos. E, para conectar com o que eu falei antes, então, cada um desses momentos, cada um está relacionado com as instâncias do Eu Transparente que eu cobri ontem, não cobri todas, mas tudo bem, mas eu cobri ontem, a transcendência e a transparência, e as outras duas são a universalidade e a autonomia. Então, você pode conectar, estabelecer a correspondência entre a posição e a transcendência, orientação e transparência, compreensão e universalidade, interpretação e autonomia. E, uma vez elaborada, fica muito complexo, mas, ao mesmo tempo, a correspondência é muito óbvia quando a gente presta atenção. Então, na terça-feira, uma das coisas que eu... Quando falando da transcendência e da transparência, por exemplo, olhando para as citações de Kant sobre a estrutura cognitiva, sensibilidade, imaginação, entendimento e razão, a descrição das faculdades de pensar, o entendimento e a razão, o poder do julgar, do juízo ou julgamento, ou julgamento, esse mesmo, tanto determinativo quanto reflexivo, se referem a essa dimensão, que é a posição do sujeito de apreciação e aquilo que qualifica essa posição, que é a transcendência, o sujeito formal. A transcendência, aqui a gente tem que sempre lembrar que se refere exatamente ao fato de que essa posição do sujeito, ela é formal, ela é a priori, ela não está ligada a nenhum... Ela não é histórica, ela não é... Não tem nada a ver com as condições atuais do sujeito, que é o que o Hegel vai modificar. E a transparência, é claro que ela se torna, ela é possível, a atribuição de transparência é sujeita possível por conta da transcendência, por conta de suas características intrínsecas e exclusivas serem a priori, serem postuladas como formais, mas também ligadas àquelas duas... como se aquelas duas... Como é que eu não faço o termo para descrevê-la? Aquelas duas características daquilo sobre o qual o Eu Penso coloca, usa os seus poderes, que é a lei de especificação da natureza e o princípio de finalidade da natureza. E as duas se referem ao fato de que a possibilidade para julgar se dá porque nós, humanos, racionais, ao nos depararmos com a multiplicidade desistente, reagimos e agimos como se essa multiplicidade já estivesse organizada da forma adequada à capacidade do entendimento e também como se essa multiplicidade tivesse um propósito, seja ela como um todo ou nas suas divisões várias, como se ela tivesse um propósito, como se ela tivesse uma finalidade. E, por isso, o entendimento e a razão podem não só não só apreendê-la, aprender lá a multiplicidade, mas também conhecê-la através do uso de suas categorias, leis, princípios, regras, etc. A universalidade, a universalidade subjetiva, que é também o que o Kant postula, também é um pouco como se, que diante do objeto de arte, a pessoa racional, o indivíduo, responde, principalmente nesses momentos em que a experiência do prazer, a experiência do belo se realiza. Ao experienciar essa concordância entre a imaginação e o entendimento, esse é o momento do prazer, do prazer estético, do prazer do belo, mas também que só o é assim porque, neste momento, o ser racional também assume que qualquer outra pessoa racional teria a mesma reação diante daquele objeto. Mas é como se, não tem como provar, não pode, porque essa experiência tem que ser subjetiva. Se não é subjetiva, a gente não está falando de julgamento reflexivo, a gente já está no mundo e o mundo inclusive o mundo sobre o qual esse sujeito tem qualquer interesse, esse mundo é do entendimento, ele não, não, ele é científico na estética, ele está do outro lado. e a autonomia que também é uma, que também marca, para marca mais, também intensamente, a subjetividade dessa experiência, que tem a ver com o fato de que, diante desse objeto, desse objeto, estético, desse objeto de arte, eu como indivíduo não tenho nenhum interesse nesse objeto, ele não tem nenhuma relevância para a minha existência, não preciso do objeto, porque, de novo, se eu tiver um interesse no objeto, de novo, eu saio de mim e vou para o mundo e aí, nessa relação, uma relação de acertabilidade, uma relação onde a autodeterminação que continua sendo a característica fundamental da subjetividade mesmo nesse contexto ela desaparece ou é problematizada ou é limitada e etc. Então, essas quatro, falando muito rapidíssimo, quatro formulações importantes da crítica do poder do julgamento que correspondem a esses momentos da posição de apreciação. Bom, mas a gente não vai falar sobre nada disso. É que eu, ao trazer a Grada e a Zinvi Minot, eu pensei que a gente podia, não, quer dizer, a gente vai falar sobre a cena do confronto o tempo inteiro, mas não dessa forma esquemática que eu mostrei. Então, o que eu quero fazer com vocês, eu vou dar uma introduçãozinha muito rápida e depois eu vou compartilhar, começou a esquentar de novo, eu vou compartilhar alguns materiais, tem vários vídeos e fotos ali no PowerPoint. E aí, a gente vai tentar conversar um pouco sobre esse trabalho e se a gente tiver, a gente vai fazer o trabalho de Zinvi Minot e aí, se a gente tiver tempo, a gente passa um tempo com a Grada que manda. Mas, mas vamos ver como a gente, como eu me movimento. E, para isso, eu vou ter que ficar muito próxima das minhas notas, senão eu vou ficar falando, falando, falando. Então, eu não sei se eu já falei isso, mas, para mim, a cena do confronto, claro que é uma cena formal. Eu estou interessada no staging, mais do que... Claro, não, claro que também a gente preste atenção ao conteúdo, ou à forma mesmo de apresentação artística que está sendo usada e, às vezes, que tem que ser violada, mas, para mim, o que importa, para mim, é um gesto e esse gesto toma formas diferentes. Mas, uma característica que eu acho que é indiscutível é que a cena é constituída através de mobilização de significados, de conceitos, de categorias, de formulações críticas que entram nela como matéria-prima e não como parte da pesquisa, não só como parte da pesquisa. E, para mim, essa é uma diferença importante. Se o conceito... Ah, eu li, não sei, alguma coisa sobre física quântica para... Quando eu já estava fazendo o Suddra, o Forwaters, e aí ali entrou na elaboração do filme... Não, não é isso. A física quântica entra como... Ali dentro, já é trabalhada pelo filme e aí já não é mais física quântica, já é outra coisa, já está fazendo outra coisa. Então, mas aí... Mas isso é importante porque a cena do confronto não substitui a crítica. Mas a gente pode dizer que na cena do confronto a crítica tem uma outra vida. Uma outra vida, assim, no sentido de jogo de computador mesmo, videogame, uma outra vida, mais uma vidinha que está acabando. Mas também uma outra vida no sentido mais geral de uma outra tarefa para fazer. E uma outra vida que, claro, que vai para além e muitas vezes subverte de maneira irreparável o programa canteano de onde a crítica vem. Então, isso é importante porque eu não estou preparada para abandonar a crítica completamente. É um pouco assim, aquela amiga que a gente, de muitos anos, que fala, meu Deus, ela do mesmo jeito. Mas eu não quero deixá-la, porque ela faz parte da sua vida. Você está constituída por aquela amizade. Então, não dá para deixar. Mas também porque eu acho que a crítica como, tanto como procedimento, mas também como parte do universo, do nosso horizonte de pensamento, ela é importante por duas razões. primeiro porque, talvez principalmente porque seja o remédio que o liberalismo, que o pensamento moderno criou para os seus próprios males. Então, eu não vejo nenhum outro caminho para uma crítica de Estado-Capital que não seja o caminho da contribuição à crítica da economia política, para análise, para combater o Estado-Capital, que não seja a versão original de Marx e a versão de Gramsci às vezes e alguns momentos de Alta Ossera, outros momentos, muitos momentos a totalmente modificada de Fanon, Cedric Robinson, por um lado. E, por outro lado, ela continua sendo o melhor ponto de partida para a gente confrontar os males do Estado-Capital, tanto a sua violência racial colonial, e o género patriarcal, mais e principalmente nos seus momentos autoritários, como agora. Nos momentos autoritários é exatamente quando o contexto político é apresentado como se só existissem duas posições, como se o mundo fosse esse mundo e como se tudo já estivesse explicado. Tudo é óbvio. Claro que agora a gente vive isso com a vantagem das redes sociais, que parece que tornam tudo óbvio, porque até a possibilidade de tornar aquilo que a gente acredita verdade está dada pela tecnologia. Você pode criar fotos falsas, falas falsas, tudo isso. Mas, exatamente nesses momentos, a gente precisa manter a atitude de olhar parece que faz sentido, mas talvez não faça sentido. Vamos ver se a gente pode puxar o fio e desmoronar isso e expor o que está ali. Então, é isso que eu quero dizer. Eu não sou preparada para abandonar a crítica. Eu acho que foi... É um lado do Kant. O Kant, que dizem que é o melhor filósofo, o último e o melhor filósofo do iluminismo, eu acho que tinha uma gêniazinha ali quando ele falou que ele falou que aqui, já que você é o melhor dele, então, você tem um antídoto para isso também. por isso que eu dei o título para esse exercício de depois que tudo foi dito, porque depois que tudo foi dito tem, acho que são vários sentidos, mas tem dois que são dos quais eu gosto quando eu... Juntos. De um lado, a ideia de que não há mais nada a fazer depois que tudo foi dito, o que a gente faz? Como a gente faz? A gente pinta, a gente faz filme, a gente tira foto, a gente faz escultura. E o outro... Então, a gente usa aquilo que foi dito de uma outra forma, que eu acho que é muito o que essas artistas fazem, ou a gente diz aquilo que foi dito e ou a gente diz aquilo que foi dito de uma outra forma. Usar, vamos dizer, usar como matéria-prima e o dizer aquilo que foi dito, analítica, através de teorias críticas, etc., a partir de um outro formato, seja ele filme, a fotografia. Acho que a diferença é através de uma série de fotografias ou da fotografia. E fazer os dois ao mesmo tempo, para mim, faz sentido. Então, para hoje, a gente tem... tem bastante tempo para passar com a Zinvi. Eu pensei em compartilhar com vocês como, mobilizando história, memória e matéria. a Zinvi Minant, que é uma dançarina performer britânica, baseada em Londres, eu acho, ainda. E a escritora e artista visual portuguesa, baseada em Berlim, Grada Quilomba. Como elas fazem isso? eu vou... eu vou... deixa eu mostrar os vídeos. Então, os vídeos estão aqui, né? Eu sou Zinvi Minant. como pliés e base lines. Eu não sabia como fundamental da daily prática de ser em uma dança de ser em uma dança Dance is not an easy place to be a Black woman. Dance has a lot of failings. Which is mostly why I started to move into performance and live art spaces and why there is this pattern of Black dancers doing that. I mean Blood Sound is just amazing. I think a lot of that work was about scale. Trying to take up a lot of space as a very small person. Also like a testament to my culture. I grew up with a sound system in my house. My dad's a DJ. I grew up around music and it's such a huge part of how we commune as Caribbean people. I think the Caribbean genius, the cultural production of that small island Jamaica and all the Caribbean islands is so underrated, so under respected and massively consumed. Jamaica as a contemporary place is a place born out of the legacy of the Atlantic slave trade. And I wanted to talk about like the blood of the people that have been used and their labour has been used to facilitate a lot of richness. I wanted to make a work that honoured and spoke to that loss and that blood. I've been using the glitch actually from before for them. It's a bit of stock footage that I've had for years. I feel like it's what it feels like when you encounter racism in your life. You're living your life and somebody puts right really close in your face the value of your life in comparison to theirs. And the way that people weaponise racism, it's power. They're like letting you know that they know that there's a system in place and that system puts you underneath them. The large influx of coloured people from Commonwealth countries has created several problems. And at any moment they can draw for it. I don't know, I always am like, did that just happen? Like it kind of, it glitches. It's like a real interruption or an interference with your day or your sense of self for like a second or like a week. You know, a lifetime. The glitch and how I'm using it seems to really be able to get us to have a conversation. The Max Mara Art Prize for Women. I am actually unbelievably excited. I really am. I think, I mean, across the board, it's like an amazing prize. Everybody knows it's an amazing prize. It's a game changing prize. Yeah, yeah, yeah. I'm sure you can put that in the captions. Everybody knows that. And that in of itself is really exciting and it's nice to be seen. I've been doing this a long time. And then to get that email and I was like, oh, I did it. Like, I got out of lockdown. I fought for my life this year. And it was worth it. And like, that's just like, it's bliss. It's amazing. A dança that took place. She's seeking to plot the limits of the dance and the workplace of the female female negros in the form. Seu trabalho explora como a dança é percebida através dos primas de raça, cultura queer, gênero e classe. Zinzi está interessada no espaço entre a dança e as outras formas de arte. Embora sua prática seja impulsionada pela dança, os resultados variam de performance art e arte ao vivo, ação, filme, danças e trabalhos baseados em objetos. E aí fala sobre um programa que ela curou. E aí tem essa performance, que o título é Que tipo de escravo eu teria sido? Seria a tradução. Zinzi usa o acronimo W-K-O-S-W-A-I-B. E essa performance, e a gente não encontra nada, encontra duas fotos às vezes, é impossível, investiga a dança, raça, o arquivo e sua própria narrativa escrava por meio de residências no Beach Mix and Dance Resource Space e parcerias com Live Art Development, etc. E aí tem essa, teve uma conversa com Zahra Dalila, e aí elas falam um pouco sobre o What Kind of Slave Would I Be? Que tipo de escrava eu teria sido? Ou que tipo de escrava eu seria, como o Google traduziu. É uma pergunta que poucos escolheriam responder, que é a força a questionar desconfortavelmente as qualidades que você preza. Talvez você seja resiliente, corajosa, honesta, destemida hoje, mas em uma época de horrores que nunca entenderemos, você seria corajoso o suficiente para correr? Você teria sido forte o suficiente para ficar, para sobreviver? Você teria acabado com sua vida para evitar ser vendida, interrompendo a sua linhagem entre continentes, o mar carregando sua memória? Durante uma visita à coleção Tudor, na National Portrait Gallery, Zinzi Minot foi confrontada com uma narrativa histórica para a qual o escravo parecia um inconveniente. A linhagem de escravos talvez nunca tenha sido considerada digna de documentação. Depois disso, a pergunta, que tipo de escrava eu seria? Foi alojada em sua mente e a ideia de seu solo de dança de 60 minutos, que estreou, nasceu. Com quatro sessões, que tipo de escrava eu seria? Explora momentos da história da escravidão e diferentes tipos de escravos. Desde aqueles que queimaram canaviais e assassinaram Meshulis, até os salteadores, eu não sei, essa tradução, como eu disse, é do Google, mas é jumpers, ela fala os que pularam de navio. Os puladores, salteadores, não faz sentido, não sei. Os puladores que acabaram com suas vidas antes de chegar aos campos, todos estão presentes enquanto Minot desenterra o trauma e a luta que marcaram sua história. Falando sobre a inspiração para a peça, Minot se lembra de sair da National Portrait Gallery e escrever todos os dias diferentes tipos de escravos que ela teria e não teria sido e quem ela queria ser. Porque eu posso me fazer essa pergunta, essa é uma pergunta real. Se eu não estivesse nos dias de hoje, eu teria sido uma escrava. Tendo reunido imagens de sua própria vida, Minot também produziu um filme para acompanhar a peça, retratando a queima dos campos usando imagens da casa de seu tio em Barbados e compartilhando imagens de si mesma em Portland após uma visita ao Museu da Escravidão. As jornadas pessoais, geográficas históricas capturadas na peça, criam um show poderoso com impacto duradouro. Se eu estou andando por aí em 2017 com o meu agasalho, o meu Air Max 95, pensando em escravidão, isso ainda é relevante para a minha vida, de uma maneira séria, disse ela. E a gente viu uma parte dessa série. E além de, claro, Blood Sound e What Kind of Slave Could I Be, Minot tem muitos trabalhos e tem essa série, For Them, que é For Them, para eles, elas, a tradução. Que eu tenho os quatro vídeos, porque foi em 2020, a Zinzi fez uma exposição na Spike Island Gallery em Bristol, e nós fizemos uma conversa online junto com a Joan Anin Adu, e a razão pela qual a gente fez a conversa, porque, primeiro, para a Zinzi fazer aquela exposição em Bristol era muito importante, e também porque nós... Eu a conheci, a Zinzi e a Joan, que é a professora aposentada emérita do Departamento de Literatura Inglesa do Goldsmith College. A gente se conheceu em 2011. Em 2011, em 2011, num workshop, Black Feminist Workshop, que a Joan organizou, e aí ela convidou um bando de artistas, jovens artistas, Black, British, Women, Artists, e eu e a Joan tinham uma outra acadêmica. Nós éramos as únicas acadêmicas, mas nós passamos um final de semana no Retrídio. E aí eu conheci, eu tinha acabado de mudar para Londres em 2010, final de 2010, e aí foi um pouco como eu entrei um pouco naquele espaço político e artístico. A gente conversou sobre muitas coisas, e elas falaram dos trabalhos, e muitas, muitas coisas. Uma das coisas que saíram daquele encontro foi o Toward the Black Feminist Poetics. A primeira versão dele eu escrevi para esse encontro, e depois ele virou uma outra coisa. Então, tem uma coisa especial com o Zindy. Mas acho que com todas elas. Acaba que a gente acaba vivendo no mesmo mundo, vira um grande bairro. Então, essa série Ford, para eles, para elas, ela é um pouco, muito, em resposta ao Windrush, o escândalo Windrush, que no começo dos anos 50, várias pessoas migraram do Caribe, principalmente da Jamaica, mas não só da Jamaica, para a Grã-Bretanha. E foram muito bem recebidas como trabalhadores, trabalhadoras, mas só que essas pessoas que saíram das antigas colônias para a sede da colonização, elas não viraram cidadãs, elas ficaram sem papéis. Então, há alguns anos atrás, no meio dessa reorientação para a direita, na Grã-Bretanha, um dos movimentos foi tirar a cidadania dessas pessoas. E aí, não foi, a gente chama do Windrush Scandal, e foi um escândalo que ainda tem reverberações nas vidas das pessoas, você imagina, 60 anos. 70 anos. Então, o Zinzi fez esse... Começou para eles, mas vai para além. E a gente vai ver os vídeos, vai assistir os vídeos. Então, aqui é o poema para o primeiro, que acompanha o primeiro, para aqueles que temem o mar, para aqueles que não puderam ir para casa, para aqueles que ouvem o grito entre as ondas, para aquelas que sentiram raiva da velha Blight e de tudo o que ela fez, para aquelas presas em casa, para quem vive no deslizamento de áscora, para quem vive na consequência de... Para aquelas que foram mandadas para casa, para quem nunca imaginou uma dor que pudesse cortar tão fundo, para aquelas que conhecem a dor de uma colônia esquecida, para quem não tem casa. Ok, então agora eu vou... Colocar um dos cada três. Você pode... 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 Eu vou te dar... A gente, eu vou te dar... Então, vamos lá. 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 A gente tem uma hora e meia. Bom, eu acho que não vou mostrar o FIDEM 2, mas eu vou ler e depois a gente assiste o FIDEM 3. Mas só para vocês terem uma ideia de como vai a série. Então, sábado, 22 de julho de 2019, trabalho ficcional, blá, blá, blá. Como um compromisso com a geração Windrush e uma investigação contínua da negritude, da diáspora e da herança de sua família. O 22 de junho é o primeiro dia nacional do Windrush, que foi um feriado criado pelo governo após muitos anos de campanha da comunidade imigrante negra caribenha. É uma extensão do movimento de reparações mais amplo no Reino Unido. Uma chupeta, eu não entendo o que... Minut reflete sobre esse feriado nacional que fica no meio do mês do Pride e parece se perder entre os contemporâneos mais antigos. E o que isso significa para aqueles como ela, filhos, inatas, negras e britânicas da primeira e segunda geração de migrantes do Windrush, que são LGBTQI+. Mas esse trabalho olha para o trabalho que é o trabalho para lembrar desse dia, mais especificamente do dia de sua avó materna, Doreen Haynes, uma enfermeira de 52 anos, quando ela migrou. Mas eu vou mostrar a vocês o CIDEM 3, que é a interferência ancestral, que é o terceiro da série. E aí aqui tem o texto por Zinzi. É o sentimento de raiva, ou raiva maior do que sua própria raiva, dor maior do que sua própria dor. É a sensação de estar cansada de uma luta que você acabou de começar. É a sensação de estar em marcha para sempre, de gritar de um lugar profundo que não pertence a você. É a sensação de estar com medo por sua vida, lutando por sua vida. Estar de pé à beira do mar e ouvindo os gritos. Está sendo implorado por eles para não desistir. É estar em sua parte de uma caminhada que está em chamas, que está acontecendo há séculos. e sentir o peso de cada um pé que andou, que está sendo fortalecida pela capacidade de seus ancestrais perderem tudo e construírem algo de novo e de novo e de novo. Eu consigo fazer o CIDEM 3. E acho que está emzan invertindo tudo, por si só a ela e a pressão, eu Porkão A CIDADE NO BRASIL 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 FIRE! OUH! 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 FIRE! OUH! OUH! FIRE! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto